Droga de olhares fulminantes, sem nenhum interesse, achei ela interessante Baby, de tempos quero te ver, camuflado usando a máscara da baby Nega, veja o que tem nossa volta, seja paz no meio dessa revolta Sem maldade Aê, aê Nós usa chinelo e meia, no frio não tá elegante, o que vocês querem ver? Sangue Orador morre de frio, só que falar não é o bastante, o que vocês querem ver? Sangue Sem maldade Sem maldade moradores morrem até de hipotermia, o J faz a rima todo dia Mas sabe né meu truta que o rap é eterno, me tornei tão frio que hoje em dia eu aqueço O meu coração no inverno, eu faço de um jeito diferenciado, mano Cê sabe que o J aqui nunca curte brisa, só que para sua brisa Porque coração é freezer, só que eu te mato meu mano porque você é só o freezer Eu faço a levada no bombap, mano cê gosta, balança a cabeça que o J faz de um jeito que cê gosta né meu mano Sabe que não é freestyle, é um som que no seu ouvido tá tocando Morador morre de frio, demorou, primeiramente você pega a ponte e se acostuma Só que falar não é o bastante, só que você falou O cara que tá com duas blusas e não doa nenhuma Cê sabe que você vai perder pra mim, até porque você é puma Tô forte pra puma disco, puma disco, 90 e manda vir me pegar Aê cuzão, você não aguenta nada, cê dá uma risada Porque aqui não tem palhaçada, até porque sabe que as ideias Eu sei que essa estratégia é dar risada pra tirar atenção da plateia Só que eu vou chegando no intercalo Cê tira a tensão mesmo, porque todo mundo viu que cê tem um dentão de cavalo Vamos lá, quebrado Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Iori Barulhos, barulhos, barulhos Será que pegou falando pra mim? Será que pegou falando pra mim? Acho que não Como é você Não fizeram pra me pegar Uou, 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 uou Vai virar novamente Vai virar novamente Vai vira Quero ver pegar O flow desses moleques Guarulhos, sentido trap Guarulhos, sentido trap Quero ver pegar O flow desses moleques Guarulhos, sentido trap Guarulhos, sentido trap Guarulhos, sentido trap Não, já que é beat de trap Sabe que eu vou matar esse moleque MC Iori é o teu rock desse trap Mas se quiser sabe que eu encaixo até no boom bap Já que o beat é de trap Eu sei que você liga muito para os dudes Só que pode me chamar de Freud Mano, eu ando até pensando em colocar uns grills Só que mano eu vou chegando bem assim Sabe que agora eu te mato nesse free Eu sou o Freud Tô pensando em colocar uns grills Até porque o grills nunca fez Me motivou a sorrir Vai segurando seu filho da puta Nossa 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 Tô doando Tô doando Tô doando O Jota faz o verso de quebrada improvisada Cê não entende nada mano Por isso eu vou te bater Calma lá Você é moleque Cê tá ligado que eu faço rap Você é moleque O dente é de cavalo Representa as mini e mata os bojack Ae, cê não tá entendendo essa O Jota faz a rima mano Se despeça Não ligo 190 Aqui você não é ninguém Acabo com a escravidão Por isso o Jota diz K100 Nossa Terceiro Nossa Caralho quebrado Então vamos votar Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Iori Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do JP Terceiro round Quem que é terceiro nessa porra Grita o quê? Sangue Que calma guardada caralho Vai, vai, vai Guou 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 Guou! ona Você falou até de policia Que se foda os milita Agora mano eu vou chegando assim você vai se habilitar Até porque mano não é policia Sabe tia Massim igual biscoito Até porque tem muita gente focando numa dezessete Você tem que enfocar em chegar pros dezoito E entrar com a vida de famíliaρα tá mentira Preste atenção Jota faz a rima que fala amey Falou de policia na minha frente Mas queixamos outro de filho da puta, truta é quem? Me explica, você tá ligado à atitude de trappers Mas eu não vou me vitimizar É isso que me diferencia desses outros rappers Mas você se vitimizou sim, cara Que contraditória, sabe que você é vacilante Em meu filho ele vem chegando bem assim Sabe o vagabundo que você tá com o cu na mão Sabe que eu vou chegando assim Sabe que é aquece putaria Você tem que ser orgulhado e eu te chamar de FTP Porque você é feito de poesia Feito de poesia da hora Agora você tá mudando o seu discurso E até faz a rima, mano, que evapora Você tá ligado que eu ganho até o concurso, mano Você falou que eu sou um filho da puta Mas você tá ligado que a rima é robusta Foda-se, mano, eu posso ser até um filho da puta No rap eu sou emicida e represento a Rua Augusta Rua Augusta Sabe que agora esse aqui é o progresso Quer falar de rua, focar no seu progresso Assim você vai ter um bom sucesso Essa aqui você não pegou Até porque te atropelo na pista Sabe que o beat é de trap e a rua Você não tem uma bela vista É bom sucesso, é barro de guarulhos Você tá ligado que eu falo, Eureka É pertinho até de bom sucesso Esse Carmela Cueca Aê! 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 Aê So que agora, mano, vai chegando o BSI Vou falar da sua quebrada, nem aliado Aê! Só por isso que você vai ficar pousado Mano, eu quero que se foda Você tá ligado Que rimando agora Já tá até zero Você falou que eu sou um filho da puta É porque a minha mãe é a sua primavera Aê, você tá ligado Você tá ligado, mano Que rimando, você é muito mech fraco Por isso que eu já te mato Agora você tá sem juízo Porque nessa batalha eu matei você Agora você tem motivo pra morar no paraíso Caralho Rapaziada, você que nunca colou em barulhos, velho Cola que você vai entender Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Iori Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP Pra confirmar, Iori JP Mãozinha Uma mão só para o Iori Direto da MC, Pozo Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, irmão Uma mão só para o JP É isso, claro e evidente, mano É isso, eu tenho certeza É isso, eu tenho certeza É isso, eu tenho certeza Arranha